Spears, Madonna, Space Girls estavam no ápice de suas carreiras, com danças ousadas e cheias de estilo. Shows com superproduções, muitos bailarenos no palco, as divas ditavam a moda do momento. Coreografia pop, execução, Maiara Costa, Rafaela Condeira, Ednara Ferreira e Michel Nunes. Coreografia, Ednara Ferreira Coreografia, Ednara Ferreira e Michel Nunes. Coreografia, Ednara Ferreira e Michel Nunes.